Música Tanto assim como quem anda Contando os azulejos por onde passa Até onde os olhos alcançam E a imaginação vai além Falo assim como quem fala Por aí, sozinho Procurando um chão para andar Procurando encontrar a paz Aquela que excede o entender Que não termina no anoitecer A paz que excede todo o entender Que não termina no anoitecer Até quando vou procurar Onde não acharei Se na verdade Sei bem onde está Até quando Sentirei o vazio Quando sei que quem me completa é o Pai Até quando vou procurar Onde não acharei Se na verdade Sei bem onde está Até quando Sentirei o vazio Quando sei que Quem me completa é o Pai Olho para o outro Meu socorro vem de lá Olho para o alto Olho para o alto Meu socorro vem de lá Olho para o alto Meu lá 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 A CIDADE NO BRASIL